Eu tô afim de você E aí? E aí? E essa boca aí? Será que também beija? Então enrosca na minha, seu corpo no meu, vem cá me deseja E essa boca aí? Será que também beija? Então enrosca na minha, seu corpo no meu, vem cá me deseja E aí? E aí? E esse corpo aí? E tem gosto de uísque e de mel E aí? E aí? E esse corpo aí? E tem gosto de uísque e de mel Eu tô afim de você E nem preciso falar Tá estampado na cara Tá derramando no olhar Eu tô afim de você Te olhando a noite inteira E só você não percebe Eu tô te cercando Cê tá de bombeira E aí? E aí? E aí? E essa boca aí? Será que também beija? Então enrosca na minha, seu corpo no meu, vem cá me deseja E aí? E aí? E aí? E aí? E esse corpo aí? E tem gosto de uísque e de mel E aí? E aí? E aí? E esse corpo aí? E tem gosto de uísque e de mel